O terceiro hospital de campanha que a cidade entrega para o atendimento do Covid-19. Aqui nós teremos 130 leitos, sendo que desses, 17 de UTI. A gestão do hospital sendo realizada pelo pessoal do Instituto Alemão Oswaldo Cruz, que tem uma alta capacidade de gestão, já faz um grande trabalho no Hospital Estivadores e terá a condição de realmente também ter uma ótima gestão hospitalar nesse hospital de campanha. Fizemos adequações do ponto de vista hospitalar para torná-lo um hospital de campanha com uma alta capacidade de otimização de espaços. Então, onde tínhamos 46 leitos, passaremos a ter 130. A finalidade é realmente nós termos condições para atender a todos que precisam durante esse momento de crise relacionado ao Covid-19. Ainda teremos a disponibilidade da ampliação dos leitos que estão programados para o prédio da UPA Central. Lá também foram estruturados novos espaços com essa mesma lógica de hospital de campanha. E o que é importante, nós acompanharmos a taxa de ocupação hospitalar na cidade, sobretudo de UTI, não permitindo que nós tenhamos um número que nos coloque em situações parecidas, como nós víamos anteriormente em outros países e já, infelizmente, vemos em nosso país, onde, em algumas regiões, não há disponibilidade de leitos para o atendimento de todos. Aqui em Santos, a gente vai seguir firme, realmente, para ter atendimento a todos que necessitam. Mas é claro, e é sempre bom lembrar, que pelo menos nesse momento é importante que a população também contribua se mantendo em quarentena e, se precisar, sair utilizando sempre as máscaras. Aqui mais uma grande parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Santos. 19 milhões de reais que serão aplicados durante cinco meses para o custeio. Faremos aqui uma prestação de serviços regional para a Baixada num todo e teremos esses cinco meses de colaboração de custeio por parte do Governo do Estado. As pessoas que, porventura, precisarem do atendimento, procurem as UPAs, procurem o PS da Leste e lá serão atendidas. Relacionadas ao Covid, vão passar pelo centro de triagem, no ambiente externo, para evitar justamente o contato com os demais pacientes que já estão nas unidades. E sim, se tiver necessidade de internação, teremos mais este hospital para poder prover a necessidade de internação das pessoas que realmente precisam. O que é importante, investimentos estão sendo feitos na acusação de novos equipamentos e esses equipamentos continuarão na rede e, portanto, continuarão sendo utilizados para atender todos os cientistas.